Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo ao canal Meio Retro. Um canal eclético, por ser eclético eu falo sobre diversos assuntos e por isso eu tenho 28 playlists, isso mesmo, 28 playlists sobre diversos assuntos, política, religião, tecnologia, bicicleta motorizada, câmera de ação, turismo, eletrônica, eletrônica básica, eletricidade, são 28 playlists que você poderá encontrar o link na descrição desse meu vídeo. Bom, ontem à noite eu fiz um teste aqui no quintal de casa, eu peguei duas lâmpadas LED, uma eu serrei, fiz um vídeo anterior, quem acompanha que meu canal viu, eu serrei uma lâmpada LED de 12 watts. Então eu tenho duas lâmpadas de 12 watts de 6500 Kelvin cerradas, eu coloquei uma à minha direita e minha esquerda e queria saber como seria a reação. Para isso eu testei com o meu celular Moto X4, com esta câmera, a SJ7 Star, com a EKH9, com a Firefly 8 SE e com a TI, né, T5 Edge. A TI é a única que eu tive que utilizar a configuração de 4K, de 2,7K, tá? Porque, infelizmente, se você botar em Full HD, ela altera muito as cores, só isso, mas no total está tudo renderizado para Full HD apenas, ok? Então você vai ver agora os vídeos e você vai perceber que a melhor imagem é a do celular, em termos de coloração, porque eu toquei na tela e optei por trocar o sistema de detecção de branco, então eu escolhi uma cor diferente. Lembrando que a lâmpada LED de 6500 Kelvin, ela tende para um branco azulado, o ideal é que fosse 5000 Kelvin ou no máximo 5500 Kelvin. Isso se resolve com uma terceira lâmpada amarelada, de LED mesmo, né, de 3500 Kelvin. Vamos ver agora essa gravação com essas câmeras todas, usando esse gravador assim, que eu vou mostrar para vocês aí. Não editei a imagem, apenas o áudio, tá? Só o áudio. As imagens estão do jeito que estão. E, como eu falei, o celular vai levar vantagem porque eu toquei na tela e mudei a detecção de cor. Vamos ver a qualidade do rio e o resultado. Atenção, alô? Pronto, gente, eu coloquei o meu gravador aqui, aí o som deve ficar mais bonito, ó. Vou esticar ele aqui para vocês verem, ó. Ó o que eu fiz aqui. Aí ele fica o estereofônico apontando aqui, mas se estiver ventando vai dar problema, né? Porque ele não tem aquele sistema de antipuff. Olha que interessante. Estou só bolando aqui as coisas para testar. Para esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, para que usar isso aqui ou qualquer outro, não é verdade? Você veja só como é que é as coisas, né? Faço um suporte aqui para prender ele aqui, ó. Eu uso perfeitamente para esse tipo de filmagem. Bom, gente, agora eu estou gravando com a TI-T5 Edge, não é isso? Em 2.7K. Porque a imagem desta câmera funciona melhor em 2.7K ou 4K. Se botar em Full HD, temos um problema. A iluminação é a mesma. Parece que está meio branquela pelo que eu vi ali. Mas eu posso tratar. Se eu tratar, vai aparecer aqui. Tratada. O áudio continua vindo daqui, não dela, tá? Estou usando o áudio padrão. O microfone aqui, o gravador estereofônico ligado aqui com o microfone. Excelente aqui. Não está ventando. Vai captar muito bem. Não precisa usar boia, arroja, não precisa de nada. Quando você tem silêncio para você trabalhar, quanto mais simples o equipamento, melhor para você. É, agora eu vou passar para... Está tudo aqui, gente. Eu vou botar a EKEY. A EKEY H9. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui, tá ok? Bom, gente. Estou gravando com a EKEY. Está muito perto demais, até pelo meu gosto. Mas ela tem um ângulo muito grande de visão também. 170. Só que o torno tanto está muito branquela a imagem. Fui procurar se ela tinha. Nem me lembrava se ela tinha algum controle de branco, de escolha de branco. Podia se trocar. Não achei. Tanto mexer com tantas câmeras, acaba confundindo. Pensei até que ela tinha algum controle de branco. Mas não tem. Mas eu posso alterar aqui. Isso não é problema, né? Com a cor daqui, lá dentro do programa Premiere, eu altero. Continua vindo o som do gravador aqui. Tive que baixar, levantar mais um bocadinho a câmera para posicionar mais ou menos para poder aparecer. Mas isso é para mostrar para vocês que também com a EKEY H9, você, desde que tenha uma boa iluminação, você também dá para fazer um trabalho bem interessante. Bom, já coloquei a TI, agora eu vou colocar a Firefly 8 SE. Ela eu vou gravar normalmente em Full HD. Ah, a EKEY está sendo gravada em Full HD. A única que eu estou gravando em 2K é a TI, porque ela altera muito a cor se não fizer dessa maneira. Se bem que eu poderia ter tentado para ver. Mas vamos lá. Vamos passar agora para a Firefly. Bom, gente, agora eu estou gravando com a Firefly 8 SE. Gravando de novo, né? Porque eu comecei a gravar, depois de eu falar tudinho, descobri que eu não tinha ligado aqui o gravador. Eu quero que o som seja comum do gravador a todas elas, né? Não vou usar o som de nenhuma dessas câmeras, a não ser para sincronizar. Ela está gravando em Full HD, em 30 quadros, e ela já tem um tom mais ou menos dentro do padrão, né? Mas o que eu quero mostrar com isso, quando a gente consegue comprar uma fitação, Firefly dessa, que está, por causa do aumento do dólar, agora estava 480 essa câmera. Mas você ainda consegue ela a 550. Você ainda consegue ela a 550 reais ainda. Acho que está 550 ainda. Acho que ainda consegue. O preço dela mesmo é 480. Sai mais interessante do que você passar para um celular. Ela tem 12 megapixels e você ainda pode gravar em 4K se você quiser. Porque se eu não me engano, ela é 4K real. Igualzinho, a SJ e a mesma TI também, para ser 4K real. Não é interpolado. A ECA é interpolado. Bom, agora eu vou desligar ela e vamos passar finalmente para a... Como é que eu não me engano, eu esqueço. A SJ7 Star. Vamos trocar aqui. Pronto. Finalmente estou gravando com a SJ7 Star. Caramba, que teste, hein? Olha só o celular Moto G4. A TI, T5 Edge, né? A Firefly. A ECA é a Ganoff. E agora a SJ7 Star. Bom, como vocês viram aí, o celular se saiu melhor porque eu toquei na tela e optei por mudar a questão da configuração da detecção do branco, ok? Mas todas as câmeras, inclusive a ECA, se saiu razoavelmente bem, a ECA, né? Porque ela, de todas elas, é que tem o sensor mais inferior, vamos dizer assim. Que depende de muita iluminação, né? E um pouco, estava um pouco desfocado, porque estava muito perto, porque ela tem um ângulo muito aberto. Eu tive que aproximar. E ao aproximar, ela estava fora do campo da focagem dela, né? Mas, mesmo assim, e todas elas, com exceção do celular, como eu disse, saiu um pouco para um branco azulado, a pele, o focagem rosa, né? Acontece isso. Que pode ser balanceado por uma terceira lâmpada LED, tá? De 3.500 Kelvin. Então, você pode ver que no quintal da sua casa, você pode fazer umas gravações bem interessantes, usando o celular ou uma câmera de ação, que você tiver à mão. E eu vou fazer depois, no próximo vídeo, falando novamente sobre esse celular ou câmera de ação, vídeo 2, tá? Porque eu ainda acredito que o celular é a nossa melhor opção para quem quer ser YouTube. A câmera de ação, ela é mais interessante justamente quando a gente tem que sair. Sai, Mel, lá vem a minha gatinha, não vou se esfregar no tripé. Então, para a câmera de ação, ela é pequena. Então, é interessante. Teve até um inscrito aqui no canal, que vai fazer uma viagem. E está me perguntando qual a melhor câmera e custo-benefício. E eu falei para ele que, sinceramente, é melhor que ele usasse o celular. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, para eu mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens de usar um celular e uma câmera de ação. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.